Tá, 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 tá Pula um, pula geral 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 Tão muita zona oeste e ninguém conduz Pavela do ar-se, três pontes de Santa Cruz Tão muita, muita zona oeste e ninguém conduz Pavela do ar-se, três pontes de Santa Cruz Tão muita zona oeste e ninguém conduz Pavela do ar-se, três pontes de Santa Cruz Tão muita zona oeste e ninguém conduz Pavela do ar-se, três pontes de Santa Cruz Daí muda o cassino pra curtir a Signal Pula um, pula geral Pula um, pula geral Pou-pou-pou-pou-pou-pou-pou-pou-pou-pou-pou-pou-pou-pou-pou-pou-pou-pou-pou-pou-pou-pou-pou-pou-pou-pou-pou-pou-pou-pou-pou-pou-pou-pou-pou-pou-pou-pou-pou-pou-pou-pou-pou-pou-pou-pou-pou-pou-pou-pou-pou-pou-pou-pou-pou-pou-pou-pou-pou-pou-pou-pou-pou-pou-pou-pou-pou-pou-pou-pou-pou-pou-pou-pou-p Tá muita zona oeste e ninguém conduz Tá muita zona oeste e ninguém conduz